Ei, filim lá, uai, uu, mamis Filim lá, uai, uau, uai Filim lá, uai, uu, mamis, uau, uai Mamis, mamis Porqués tu, navi ye eh, uai, uai, uai olls ouais, uai, uai, uai Weleleauplan, Wai, al, mami Porqués tu, navi ye eh, uai, uai Pawe нормально, uai, uai, uai Welelaab alors, queweleauplan, Wai, al, mamis Porqués tu, navi ye, ii, al, mamis Porqués tu, navi, uyu, mi Mano, porqués tu, navi e se morle Mãe, não há de conto, meu filho Eu quero que isso seja para a vida Quo que eu quero, que isso seja o dia ou o dia Mãe, mãe, para você eu sei Que eu sou eu, que eu sou eu Que eu sou eu, que eu sou eu Que eu sou eu, que eu sou eu Que eu sou eu, que eu sou eu, que eu sou eu Mãe, 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 mãe Não me tue a paz, mas são mamíes, mamíes Por tuas, eu te amo, ganho, 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 ganho Que brilha o fogo de moi, ganho, mamíes, mamíes Por tuas, eu te amo, ganho, 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 ganho Mãe, mamíes, mamíes C'est por tuas, por tuas, por tuas C'est por tuas, mamíes, mamíes C'est por tuas, mamíes Fílim lá, oi, mamíes Fílim lá, oi, oh, oi Fílim lá, oi, oh, mamíes Oh, oi Yeah, yeah Fílim lá, oi, oh, oi, oh, oi Fílim lá, oi, oh, oi, oh, oi